Eu vou contar uma história, poucos vão acreditar Que ficaram no passado, coisas de arrepiar O que os amigos falavam, pra vocês vou relatar Onde o povo comentava, que o casal se separava Em frente ao pé do altar O povo de antigamente, me arrepio ao lembrar Diziam que nas igrejas, que andorinhas pousar Explicavam em detalhes, que era de se assustar Viajo neste passado, com o peito dilacerado Que as vezes, chego a chorar Essas coisas do passado, eu costumo matutar Mas quero que as andorinhas, venham pra me acalentar Que meu pequeno jardim, elas possam enfeitar Sobrevoando o sertão, para fazer em verão No meu rancho vem pousar Quando vejo as andorinhas do arraia se aproximar Com seu bando reunidas, me ponho a recordar Doze enlaces interrompidos, prontinhos pra se casar Sem ter o consentimento Dos pais naquele momento Vi as lágrimas rolar Da igreja que me casei Nem sinais tem o lugar E aquelas andorinhas não voltaram visitar Ficam somente as lembranças Que jamais vão apagar Que só restou a saudade Do tempo da mocidade No verso do doce lar